Música Foi percebendo que a vida, como de centro visual, não aceitava fácil, mas eu não aceitava ser discriminado. Eu mais levei por aqui a oficina do estigma. São marcas do estigma e discriminação sofridas por pessoas com deficiência, tornadas públicas durante a primeira oficina de auscultação da sociedade civil sobre as prioridades na área da deficiência. Tem como objetivo preparar a Cimeira Mundial sobre a Deficiência a ser realizada em Londres no dia 24 de julho próximo. Nós, como sociedade civil, somos chamados a contribuir, a trazer novos elementos, a trazer novas opiniões sobre o que é que deve o governo de Moçambique fazer nos próximos cinco anos na área da deficiência. Então, o que nós queremos ver no fim do processo é que a voz da sociedade civil seja ouvida e tomada em consideração no cometimento que o governo vai levar para a Cimeira Mundial em julho deste ano. O país possui oito instrumentos legais que combatem também o estigma e a discriminação. Os mesmos estão refletidos no último plano quinquenal do governo, mas mesmo assim, as marcas do estigma e da discriminação continuam presentes nas pessoas com deficiência. A discriminação continua no seio da sociedade moçambicana, em relação à pessoa com deficiência, tanto na família como na educação e no emprego. Sentar e pensar, né? O que eu sou para a sociedade? O que vale? O que vale para a sociedade? Será que as palavras que eu prefiro para o meu irmão por aí estão certas, estão corretas? E se fosse comigo? Se as pessoas me excluíssem? O que eu faria? As oficinas que estão a produzir as recomendações da sociedade civil terão a duração de uma semana e espera-se a participação de pelo menos 120 atores entre organizações da sociedade civil, membros do governo e do setor privado e pessoas singulares com interesse na área da deficiência.